E olha, o corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado ontem à noite em uma área verde no bairro Centenário, em Araçatuba. Vamos saber desse caso? O Lucas Piccolo está aqui na nossa janela da notícia e tem todas as informações ao vivo. Lucas, o que aconteceu? Bom dia. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse homem foi encontrado aí próximo à rua Cliba de Almeida Prado, que é a marginal com a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, aqui na cidade de Araçatuba. Segundo o que foi apurado, foi um homem que estava passando ali então naquela via e identificou ali durante essa passagem diversas folhas de árvore no chão e ele percebeu que poderia ter algo embaixo dessas folhas. Ele então chamou outro homem que trabalhava ali próximo ao local, esse homem acionou a polícia que foi até o local e durante o trabalho de vistoria eles identificaram que se tratava de um corpo, né? O corpo desse jovem de 25 anos. A polícia científica também foi acionada, foi até o local e identificou também que algumas marcas de facadas foram encontradas no corpo dessa vítima, na região do abdômen. Ele também apresentava alguns ferimentos no rosto e as mãos dele estavam contraídas, ou seja, o que tudo indica aí, segundo o que corre aí a investigação, ele foi deixado ali muito ferido embaixo dessas folhas, numa tentativa ali de esconder o corpo e acabou falecendo aí, enquanto estava já escondido nas margens aí da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Foi a irmã da vítima que foi então até o local e fez o reconhecimento realmente de que era o irmão dela, esse jovem de 25 anos. E ela mesmo tinha registrado um boletim de ocorrência na tarde de ontem, poucas horas antes do irmão ser encontrado morto, porque ele estava sumido, segundo o que ela registrou no boletim de ocorrência, desde o último sábado, dia 15. Ela ainda disse que o irmão estava mexendo com drogas e também estava praticando alguns furtos pela cidade de Aracatuba. E o que mais chama a atenção também que ela registrou foi que ela compareceu então e fez esse boletim de ocorrência, porque a mãe deles, inclusive, essa mãe tinha uma medida protetiva contra o filho, mas enfim, a mãe deles tinha encontrado um pedaço de papel em meio a pedras no quintal da casa dela, dizendo então que o filho dela havia sido sequestrado. Isso então foi comunicado até a irmã dele, até a filha no caso da mãe, e ela então teria registrado o boletim de ocorrência. Essa é a suspeita então de que ele possa ter envolvimento aí em algum possível crime, por isso foi executado aí na noite de ontem aqui na cidade de Aracatuba. O caso segue sendo investigado, foi registrado aí como homicídio. Sando. Ok, Lucas, olha, as drogas estão avançando, infelizmente. É lógico, a polícia, a justiça tenta combater, mas hoje o que a gente vê aqui de caso envolvendo as drogas, tráfico, o uso, é quase que semanalmente a gente exibe aí pelo menos uns três a quatro casos, muitas vezes ou tentativa de homicídio ou homicídio consumado. E infelizmente a coisa está feia, está complicada realmente, como combater isso, como eliminar, tratar aí quem está viciado, mas também tem a questão da pessoa, em casos extremos, é que pode ir forçada para uma clínica, aí volta, acaba não se recuperando. Complicado, hein? E muitas famílias estão presas dentro de uma situação aí envolvendo tráfico de drogas ou pessoas que estão viciadas e nesse caso aí uma pessoa acabou perdendo a sua vida, o que tudo indica, o que está apresentado, alguma desavença aí. A gente vai ficar acompanhando esse caso, ô Lucas, qualquer novidade você traz aqui para a gente, tá bom?